Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você acompanha o processo acelerado de criação da minha pinguin-sona. É o que, Guilherme? Sou eu só, só que pinguim. Guilherme, isso daí é coisa de funny, né? O listo da internet... Não, 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 não. É uma tag que foi criada pelo Ryan Small, né? Ele é um ilustrador do Omelete, gringo. E do Fernando Júnior, que é animador no Combo Estúdio. São dois caras aí que montaram essa tag, fizeram essa brincadeira. Vou deixar o link aqui nas redes dos dois na descrição. E galera, não se esqueça de deixar aquele like pro YouTube não matar o alcance desse vídeo. Tem sido meio difícil ultimamente. Mas se inscreva também, se você é novo por aqui e quer ver mais desse tipo de arte, processo acelerado, desenho, pintura e papos doidos filosóficos. Você deve estar se perguntando por que pinguins. Ora, era por causa do filme Tá Dando Onda. Você lembra disso daí? Saiu em 2007. É uma animação 3D da Sony que eu não havia reparado na época em que assisti o quão inovadora ela é no formato quando ela emula um documentário pra construir a narrativa dessa história de pinguins surfistas. E isso daí tem um nome até, né? Mocumentário. Moc em inglês tem o sentido de também, né? Além de mock someone, né? De zoar com alguém. Tem o sentido de ser algo falso ou de mentira. Provisório, assim. Uma coisa só de mentirinha ali. Tanto que em publicidade, mockup, né? Mockup, mockup é o nome pra qualquer produto de teste que é só uma visualização de uma peça publicitária, como se estivesse pronta ou até mesmo um produto. Você já deve ter visto aqueles arquivos de Photoshop onde você só troca um arquivo e agora a sua estampa tá ali naquela caneca, naquela camiseta. Essa imagem é um mockup. Mas também tem um mockup na vida real. Que no caso é imprimir uma embalagem, sei lá, de uma garrafa d'água e realmente montar ele ali. Eu fiz um desse na minha faculdade. Quando eu cursei publicidade e propaganda no meu projeto de TCC, eu fiz um mockup de um novo design de embalagem pra um produto que já existia no mercado, que no caso era o Mr. Potato. Eu preciso fazer um vídeo sobre o meu TCC um dia. Eu usei muita ilustração daquilo. E o meu comentário é esse gênero que tenta simular tanto essa estética específica já conhecida dos documentários, que normalmente é usado pra conteúdos sérios, super editados, e misturar isso com humor, sabe? É muito bom porque esse contraste em si já é muito propício pra você rir. Porque ele já tem algo que é meio fora de lugar. E tem outros filmes por aí, com certeza, né, que se apoiam bastante nessa estratégia. Seja pra aumentar inicialmente a suspensão de descrença ou pra produzir humor mesmo. Mas eu tenho quase certeza que mockumentário é só pra humor. Por exemplo, aquele filme Distrito 9, ele tem algumas cenas engraçadas, mas ele não é um filme de humor. Mas ele ainda simula o formato de documentário pra produzir as suas cenas e o andamento da história. O legal do meu comentário é que é muito capaz que alguém assistindo sem saber dessa premissa acabe no início ali acreditando, até que não dê mais, né, quando vai ser algo muito bizarro ali. Mas é estranho ver a linguagem utilizada pra falar sobre verdades, fatos, que traz números, análises, né. É a linguagem como se fosse mais próxima da ciência nesse mundo da comunicação. Mas é só o formato, né, não é o conteúdo. Por mais que o formato seja importante e dê essa verossimilhança, porque a gente tá acostumado, por associação a gente faz isso, o formato de documentário não garante que o que esteja ali é verdade. Tanto que o que tem de documentário por aí é meio ruim, né. Street Channel. E eu fico pensando até que ponto a gente consegue fazer uma tradução desse sistema pro mundo da arte visual mais estática, que é o da pintura e da ilustração. O quanto que você pode subverter algumas convenções ali pra produzir uma reação diferente nas pessoas? Como é que você conseguiria fazer uma imagem parecer que é uma coisa, mas na verdade é outra? Eu consigo imaginar algumas aplicações nesse sentido pra fazer tanto terror quanto comédia. Mas o que eu quero mesmo é deixar essa sementinha do pensamento na sua cabeça, porque eu acho que tem muitos projetos que a gente acaba gostando, eles rompem com o padrão, muitas vezes só associando dois gêneros que normalmente não se encontram, né. O humor com o horror é um negócio maravilhoso de engraçado e de horrível, se você nunca viu. E muitas pessoas falam como é que pode juntar um filme de horror e um filme de terror, onde as duas coisas ainda funcionam, né. Você não meio que destrói uma pra outra, não é só uma casca de uma coisa que na verdade é outra, né. Mas eu acho que existe um meio termo aí. Mas ainda sobre o filme, parte do que faz um documentário funcionar é convencer do realismo dele, né. Que ele parece mesmo um documentário e que ele segue algumas convenções ali. E a comunicação espontânea entre personagens que estão sendo filmados, né. A presença aparente de um cameraman, aquele movimento de câmera, aqueles cortes, a equipe de som às vezes aparecendo sem querer com o microfone, alguma coisa assim. Essa presença oculta que tá ali de forma subliminar. Isso acontece durante o filme todo, praticamente, do Tá Dando Onda. E é especialmente na dublagem que esse esforço de uma comunicação mais caótica acontece de verdade. Você tem personagem com falas sobrepostas, coisas que parecem que fogem do script. É quase como se um pouco de improviso fosse de fato necessário. E é daí que surge, na versão brasileira, com certeza, a melhor frase de todas. Taca a mãe pra ver se quica. É realmente incrível o que eles conseguiram adaptar na dublagem. Transformando algumas falas que são, assim, bem cotidianas de um filme em inglês em algo que virou meme no Brasil, sabe. Dentro dessa hashtag do Tá Dando Onda Sona, criado pelo Ryan e pelo Fernando, muitas artes que tinham sido postadas tinham uma foto no cenário. E eu não entendi se isso era meio que uma regra ou se o pessoal apenas convencionou fazer assim. E eu decidi fazer isso também, encontrar uma imagem ali de direitos gratuitos. O link pra ela você encontra aqui na descrição também. E decidi me apoiar muito nas informações de iluminação desse ambiente pra fazer a pintura do meu pinguim. Inicialmente eu tinha deixado essa imagem bem lavada no fundo, mas depois eu acabo aumentando de novo a opacidade dela e usando um pouquinho mais disso pra me ajudar a encontrar o personagem, a iluminação dele ali. Também cassei algumas refs pra me ajudar a fazer um pinguim diferente. Eu não queria fazer um pinguim igual ou o Big Z ou o próprio Cadu ali, né. Eu queria fazer alguma coisa um pouquinho diferente. E achei este pinguim que tem um focinho, tem um bico estranho, tem um bico meio pra baixo. E me lembrou meu nariz, eu falei, isso é perfeito, ele também é loiro. Então foi assim que eu fui, eu tentei reproduzir um pouco a estética dessa espécie aí, mas eu não me limitei a seguir fielmente, né. Eu fiquei livre pra fazer ali as manchinhas do corpo de outra forma, que também é uma estética que tem dentro do filme de parecer um pouquinho de tatuagem, essas manchas brancas e pretas ali das penas do pinguim. É um detalhe muito legal, uma ideia muito boa de design. Mas eu não me preocupei em fazer o bico ficar igual ao do bicho que existe, eu só usei como base mesmo. E isso apresenta um grande desafio, porque o bico é uma estrutura tão diferente dos elementos faciais do rosto humano, mas que ainda assim ele cumpre essa função dupla de nariz e boca ao mesmo tempo ali, né. Ele tem um sorriso emendado com o nariz logo em cima, então é muito doido como a gente interpreta a fisionomia animal como parte da fisionomia humana. E esse é um desafio muito particular, né. Tentar trazer aspectos faciais de pessoas de verdade em animais antropomorfizados. Tem um filme que fez isso, eu não sei se muito bem ou muito mal, que é o Espanta Tubarões. Você lembra do Espanta Tubarões? E um peixe tá ainda mais longe de um pinguim, né. Pelo menos a estrutura geral do corpo desse animal já é parecido com o humano. Ele anda em duas perninhas, tem ali os bracinhos pro lado, né, que são as asinhas, mas o pinguim é muito fácil de adaptar pra ficar mais humanoide, pra ficar mais antropomorfizado. Mas o peixe, mano, o peixe não tem braço, não tem perna, não tem pescoço, não tem testa. O peixe é achatado, né, normalmente, pelo menos dos lados, a não ser que seja um linguado que é achatado em cima pra baixo, ou uma raia. E é complicado fazer isso. Então, a solução que o filme faz pra humanizar a figura do peixe é interessante, né. Ele pega as barbatanas ali e a cauda pra fazer umas perninhas, que às vezes são usadas como perna, às vezes são usadas como cauda. É muito divertido na animação ver essa plasticidade aí da movimentação que simula andar em duas patas e, ao mesmo tempo, tem que ser um peixe. Mas eu lembro de muita gente achar aquele peixe Will Smith meio feio, meio estranho, alguma coisa esquisita ali. E eu acho que acaba caindo, sim, no tal do Uncanny Valley, que é aquela região onde os designs ficam medonhos, porque eles tentam se aproximar do humano, mas vão por uma linha esquisita. O estilizado é legal por causa disso, porque ele foge desse ambiente. E é por isso que tem uma apreciação muito legal por artes simplificadas, né, no sentido de estilização. Por isso que eu tenho dado muito mais valor pra designs que eu sempre vi na vida, mas nunca pensei muito, sabe? O perna longa, o patolino, o piu-piu. Eu tô olhando pra eles com outros olhos agora, assim, pensando na dificuldade que é encontrar essas soluções. E esse meu pinguim aí, talvez, talvez já seja uma figura um tanto quanto estranha pra você. Eu acho que os olhos ficaram um pouco realistas demais. Mas talvez a proporção do corpo não esteja cartunizada o suficiente. Pode ser que você olhe pra esse pinguim e fique com um pouco de medo. E eu entendo, porque é muito difícil mesmo. E a gente precisa, como artista, sempre tentar não cair nesse lugar onde as coisas ficam estranhas, né? O pobre do Sonic caiu justamente aí naquela primeira versão, né? E depois eles cartunizaram o suficiente pra gente não achar isso estranho. A possível estranheza que poderia ter de um personagem cartoon no mundo real, a gente consegue, com a suspensão de descrença, tirar de cena, né? Por isso que Space Jam funciona tão bem. Com desenho animado, tem um pouquinho de sombra, você já fica... Ah, tá, tá tudo bem. Você tá no mesmo ambiente e... natural. Essa é uma sensibilidade que varia de pessoa pra pessoa. Então, talvez, esse pinguim aqui pode te dar um pouco de arrepio. Talvez você ache só legal. Mas é assim que funciona. E isso é muito interessante de tentar medir cada nível, cada percepção que as pessoas têm do seu trabalho e daquilo que você tá fazendo. Você aí, você achou que esse pinguim tá ok? Tá simpático? Ou ele tá meio medonho? Hum... Vale a pena comentar rapidamente também aqui que a técnica de pintura que eu utilizei aqui, fazendo contornos, depois fazendo uma cor de base, e depois, por cima disso tudo, me livrando desses contornos, né? Usando eles como parte da pintura, ao invés de colocar com uma camada superior o contorno e pintar por baixo, né? Eu uso o contorno e depois passo a pintar por cima. Essa técnica, esse procedimento eu ensino numa aula extra no meu curso de introdução à pintura digital, que estará com 50% de desconto daqui a poucos dias. Então, se você não quer perder essa promoção e mais aulas novas que estão por vir aí no curso de introdução ao desenho também, clica no link que tá aqui na descrição pra cadastrar o seu e-mail, não perder essa curta janela de desconto que dura ali menos de uma semana. É pouco tempo. A gente já tá aí fazendo uma preparação pra esse desconto faz um tempinho já. Acho que foram praticamente 30 dias. Então, clica no link, cadastra o seu e-mail, não perca esta oportunidade. E pra fechar, eu queria só comentar mesmo que esse pinguim, eu gostei muito do resultado final. Eu não fiz ele com muito tempo, eu fiz ele bem rapidamente, mas eu gostei, eu senti que deu certo, sabe? Eu consegui ir direto ao ponto. Isso me deixou bem satisfeito, porque eu tenho batalhado um pouco em algumas outras artes, e essa foi bem direta. E eu acho que voltou... O fato de ter essa fotografia no fundo me ajudou nesse ponto. A paleta de cores, a influência da luz indireta, a direção da luz do sol, tudo isso já tava definido pra mim. E aí que tá o ponto. Pintar um personagem é definir as fontes de iluminação que vão atingir ele. É definir a cor e o impacto, a força, o tipo de luz que tá acontecendo ali. Pintar é trabalhar com luz e cor. Então, pintar melhor também envolve pensar melhor. E ter uma fonte de referência pra isso também é muito, 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 muito útil. E eu quero voltar a fazer isso com mais frequência, de ter, normalmente não uma só, mas uma série de imagens que tão ali pra me ajudar. Se você já assistiu as lives aqui do canal, você já me viu fazendo isso em outros momentos. Mas fica aqui mais uma dica. Então vamos conferir como é que ficou esse pinguim lherme com uma brush rush prancha de surf. E esse é o nosso pinguim lherme para a hashtag Tá Dando Onda Sona. A minha pinguim sona, a minha versão pinguimzado feito aí pra esta brincadeira que tá rolando lá no Twitter também, no Instagram. Sigam também o Raya e o Fernando lá no Instagram e no Twitter deles. O link vai estar aqui na descrição. Galera, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Valeu e falou! Falou! Tchau! Tchau!